Eu sou Vinícius Poit, candidato a governador do Estado de São Paulo e eu sou o único que não utiliza dinheiro público pra fazer campanha. Os outros que vêm aí em seguida, gente, é tudo fundão. Vinícius Poit é empreendedor, administrador de empresas, é o deputado federal mais transparente do Congresso. Eu conto com o seu apoio. Chega dos mesmos. Vote novo. Vote 30. As pessoas me perguntam por que eu quero ser governador de São Paulo. A vida toda trabalhei pra entender e resolver o problema das pessoas. É isso que eu sei fazer. Não sou teórico, não sou político, sou engenheiro, mão na massa. São Paulo pode mais, está andando devagar, tem muitos problemas e está cada vez mais desigual. E tudo isso só se resolve com boas ideias e muito trabalho. Nos próximos encontros eu vou mostrar pra você como fazer de São Paulo um Estado nota 10. Tarcísio nasceu no Rio, de onde saiu o menino. Homem de fé, de família, marido da Cris, pai do Matheus e da Letícia. Graduado no Instituto Militar de Engenharia, Tarcísio fez parte da missão de paz da ONU no Haiti. Trabalhou como técnico nas áreas de infraestrutura e investimentos dos governos Dilma e Temer. E quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente, o seu ministro da infraestrutura não poderia ser outro. Tarcísio revolucionou a forma de conduzir a infraestrutura do país. Ligou lugares, encurtou distâncias, transformou vidas, ajudou a gerar milhares de empregos e resolveu um monte de problemas que estavam acumulados por décadas e décadas. Toda vez que o país precisou enfrentar grandes desafios, lá estava o Tarcísio. Com grandes ideias, competência, liderança e sempre a favor do Brasil e dos brasileiros. Agora, chegou a nossa vez. Chegou a vez de São Paulo. É hora de Tarcísio no comando. Meus amigos paulistas, podem confiar. Tarcísio 10, um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil. Com toda certeza, fará uma excelente gestão em São Paulo. Estou fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Acompanhe o Tarcísio nas redes sociais. É 10. Começa agora o programa Haddad Governador. Olá, eu sou o Haddad. Nesse primeiro dia de programa, alguns candidatos tentarão te sensibilizar falando apenas de si, mostrando álbuns de família, fotos e histórias da infância. Como se no estado mais rico do país, a gente não tivesse 7 milhões de paulistas enfrentando a pobreza e a fome e 3 milhões e meio sem emprego. Por essa razão, o mais importante para mim é falar sobre como vamos melhorar a vida das pessoas. Afinal, que caminho queremos para São Paulo? Esse que trilhamos hoje de aumento de impostos, dos preços altos, do descaso dos governos e da incerteza do amanhã? Ou aquele em que, ao lado de Lula, nós provamos que é possível crescer com mais oportunidade, emprego, humida na mesa e o povo em primeiro lugar. É com esse espírito, fé em Deus e nas pessoas que eu quero ser governador. Tamo junto, Haddad. Lula lá, Haddad aqui. Agora é Haddad. Eleito governador, eu vou aumentar o salário mínimo paulista para R$ 1.580,00, repondo integralmente as perdas para a inflação. Vou implantar a ação emergencial de combate à desigualdade e à fome em São Paulo. Vou criar o programa Oportunidade Já para gerar emprego e renda com urgência. Comigo no governo, nenhum paulista vai se sentir abandonado. Haddad é um administrador experiente, foi o melhor ministro da educação da história do país e prefeito da maior cidade. É o único candidato preparado para o grande desafio de governar São Paulo. Enquanto os outros representam parte do problema, Haddad é parte da solução. criou o ProUni, o fiel essenciador, o Sisu e os institutos federais. Haddad é um realizador de projetos e de sonhos. Foi o melhor ministro da educação da história e está pronto para governar São Paulo. Conto com o seu apoio. Vamos juntos mudar São Paulo e reconstruir o país pelo caminho da paz, da democracia e da justiça social. Experiência, competência, sensibilidade. Haddad Governador 13. Eu estou fazendo aqui uma viagem na minha infância. Minhas raízes estão aqui. Hoje eu estou começando a minha campanha aqui onde eu nasci. Nas próximas semanas eu vou pedir para você abrir as portas da sua casa para que você me conheça mais. Vamos lá? Você vê o que eu passo aqui? Olha aí pra lá. Oi, rapaz, e aí? Pra começar, um cara que é a cara de São Paulo. Nosso convidado de hoje, Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. É o atual governador. Rodrigo, diz aí, quem é você? Eu sou o que o pessoal chama de paulista raiz. Cresci entre o campo e a cidade e agora eu sou o novo governador de São Paulo. É, mas nem tão novo assim, né, Rodrigo? Pois é, apesar de eu ter 48 anos, eu digo que eu sou novo, mas eu não sou um novato. Estou vendo aqui que você já foi secretário de Estado da área econômica, de habitação, da área social e de governo. E já trabalhou com cinco governadores diferentes. Comecei a gastar sola de sapato muito cedo. E de todos os governadores que eu trabalhei, eu sempre procurei tirar o que há de melhor de cada um deles. Um cara que tem o nome em vários cantos do Estado. Que conhece de obra, investimento e gestão. Depois de rodar tanto São Paulo, eu acho que eu conheço bem mesmo, é o coração dos paulistas. Ah, e estou vendo aqui, um cara coração e um baita paizão. O João Pedro gostou dessa parte, ó. Eu, quando não estou trabalhando, eu sempre procuro ficar aqui na capital, lá da Lua e dos meus filhos. É, podemos dizer que você é um cara com um pé na tradição. Esse é o meu Fusca, 1969. Mas com a cabeça no futuro. Estou aqui nos meus 48 anos de idade para olhar para o futuro, para fazer mais, para inovar. Um paulista que briga pelo Estado. Sabe quanto vai para o Brasil nos impostos arrecadados aqui? 750 bi. Quanto volta? 47. Deve ser uma briga que a gente tem que comprar. Um paulista com realizações próprias. Conta para a gente, Rodrigo, alguns dos programas que você criou e ajudou a fazer. O Bom Prato, o Cresce Escola, o Vale Gás, o Bolsa do Povo, as ETECs e FATECs, as obras de habitação, o Poupa Tempo, as obras de estrada, as obras de metrô. O pessoal tem muita coisa nesses 20 anos. Um cara que não está aqui para defender um partido, um grupo ou uma família. Eu estou aqui para defender São Paulo dessa briga política que só atrasou o Brasil. Mas eu estou aqui mesmo, acima de tudo, porque eu amo São Paulo. Porque aqui as diferenças se somam. A gente não pergunta em quem você votou, pergunta o que você está precisando, como a gente pode te ajudar. Olha, em tempos de tanta briga política, como é bom saber que em São Paulo a gente tem o Rodrigo, não é mesmo? Um cara calmo, pé no chão, mão na massa, que como ele mesmo diz... Eu não entrei na política para mudar a ideologia de ninguém. Eu respeito quem é de esquerda, quem é de direita, porque eu sou governador de todos. Eu nunca vi ideologia matar fome de ninguém, criar leito de hospital ou fazer estradas. Mas eu estou vendo ideologia atrapalhar a vida de muita gente. Por isso eu estou aqui, para manter as nossas conquistas, mudar o que for preciso e defender a independência dos paulistas. Sei que as coisas não estão perfeitas, com acertos e erros, mas dizendo que São Paulo é muito melhor hoje do que lá atrás. Rodrigo, e o que vem pela frente? Olha, vem muita coisa. E eu vou te adiantar algumas aqui. Vem o cartão Bom Prato, com 300 reais por mês, para colocar comida na mesa de quem mais precisa. Vem o dinheiro de volta. A população mais pobre não vai pagar imposto em São Paulo. Vem o Mediotec, para que todos os alunos do Ensino Médio de São Paulo possam ter o curso técnico. Vem o AME Mais, para que todos os AMEs do Estado possam fazer cirurgias e se tornarem um hospital dia. E junto com tudo isso, vem a minha experiência, a minha vontade de trabalhar para defender São Paulo, para manter o nosso Estado unido, independente e forte. Por isso eu te convido, dá um Google no meu nome, me acompanhe nas redes sociais. E se você gostar, bora trabalhar juntos? Esquerda ou direita, Rodrigo? Para frente sempre, pessoal. Muito obrigado. O grande dever do homem na Terra é servir o próximo. Não adianta você conquistar as coisas só para você, quando você vê alguém que está precisando de uma ajuda, né? Vem com Elvis, 12 Viva São Paulo! Ao contrário dos outros candidatos, eu não vou dizer onde nasci, onde cresci. Não quero falar da minha vida, quero falar da sua vida e de como eu posso ajudar. Em vez de promessas, falar de programas. Em vez de problemas, falar de soluções. Eu não acredito em coincidências. Hoje, dia 26 de agosto, é dia da igualdade feminina. E isso é mais do que homenagem às mulheres. É só a primeira de muitas vezes em que eu vou falar dos meus planos para você, mulher. Viva as mulheres de São Paulo! E viva São Paulo! Vem com Elvis, 12 Viva São Paulo! Vem com Elvis, 12 Viva São Paulo!